Lá na frente você vê um pouco da Brasilândia e o intuito aqui é mostrar para você como ficou após o recapeamento e a sinalização, a Avenida Padre Orlando Garcia da Silveira, aqui na região do Parque Pedroso, Vila Penteado, região... Região Norte de São Paulo, olha que coisa fantástica, que coisa maravilhosa... Ficou fantástico isso aqui viu, aqui deixa eu sair até aqui, vou ficar aqui perto dessa planta, vou sair da rua... Ela é curtinha, bem curtinha, porque logo aí na frente ela entrega para a Avenida João Paulo I, mas o fato é que ficou linda demais... Aqui rapidamente você está aí nos bairros aí que compõem aí o Distrito da Brasilândia, da Freguesia do Uó... Rapidamente você está ali no Largo do Clipper, está no Vila Albertina, Marginal Tietê e aí vai embora... E para cá, na outra direção, rapidamente você vai estar na Avenida Deputado Cantil de Sampaio... E é logo ali ó, deixa eu só virar para você ó... Alguns metros viu... Você já está lá na Avenida Deputado Cantil de Sampaio... Olha isso aí, fantástico demais... E esse dia 6 de Maio... Que é dia... Olha o sol lá, brilhando lá onde eu comecei a imagem aqui ó... Está vindo aí o sol com força aí... Dia 6 de Maio que é dia... Dia Nacional da Matemática... E também é dia da Coragem... Você tem usado muito a Coragem... Ou ela está retraída aí dentro de você... Como que é? As imagens na sua tela do canal Uazio Parques... E eu sou... Edmilson Gomes... Eu não sei qual é o sentido aí da... Da homenagem né... Da Avenida aqui... Mas... Fato é que ela é tão curta... Deve ter aí... Um quilômetro e meio... Talvez dois... Ela começa aqui atrás... Que é a Cantil de Sampaio... Está a poucos metros aqui atrás de mim... E rapidamente ali ela entrega para João Paulo I... Que é outra também que não é muito grande não... Que ela vai ali do... Até o Largo do Clipe e por ali... Acho que ela nem chega até a... Nossa Senhora do O... É duas avenidas que se encontram... Que se emendam... Porém pequenininhas... Curtinhas... Você tem ideia a Cantil de Sampaio... Que é onde começa aqui... Essa aqui... A Cantil de Sampaio começa... Na Cachoeirinha... No Largo do Japonês... E vai até... Taipas... A Raimundo Pereira de Magalhães... Entrega lá... Já essa aqui... Deve ter... No máximo aí... Dois... Quilômetros de via... Ficou linda... Ficou maravilhosa... Está deslizante... Como eu costumo dizer... Toda ela... Bem recapiada... Bem... Sinalizada... Está lindona... Está maravilhosa... Prazer imenso... A gente se encontra... Nas próximas gravações... Em outros endereços... Forte abraço... Tchau... 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 Tchau...